Segundo Reis Capítulo 15 No vigésimo sétimo ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, começou a reinar em Judá. Ele tinha dezesseis anos de idade quando começou a reinar e reinou cinquenta e dois anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era certo perante o Eterno, seguindo os passos de seu pai Amazias. Mas ele também não conseguiu eliminar os altares das divindades que promoviam orgias religiosas. O povo continuou oferecendo sacrifícios naqueles altares. O Eterno feriu o rei com uma severa doença de pele que permaneceu até sua morte. Ele vivia no palácio, mas não governava. Seu filho Jotão é que administrava a nação. O restante da vida e dos feitos de Azarias, tudo o que realizou está registrado nas crônicas dos reis de Judá. Azarias morreu e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi seu sucessor. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel em Samaria e reinou apenas seis meses. Ele agiu mal perante o Eterno. Não foi diferente dos seus antecessores, pois continuou nos passos de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a pecar. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias e o assassinou em público. Depois, tomou o poder. O restante da vida e dos feitos de Zacarias está registrado nas crônicas dos reis de Israel. Com isso, cumpriu-se a palavra do Eterno, dada a Jeú. Durante quatro gerações, seus descendentes ocuparão o trono de Israel. Zacarias foi a quarta geração. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Azarias, rei de Judá. Ele reinou em Samaria apenas um mês. Menaem, filho de Gade, veio de Tisra para Samaria. Ele atacou Salum e o matou. Depois, assumiu o poder. O restante da vida e dos feitos de Salum e o relato sobre a conspiração estão registrados nas crônicas dos reis de Israel. A partir de Tisra, Menaem começou a atacar Tifsa, destruindo tanto a cidade quanto os arredores, porque os cidadãos não o acolheram. Ele rasgou cruelmente a barriga das grávidas. No 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menaem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel. Ele reinou em Samaria dez anos e agiu mal diante do Eterno. Ele repetiu todos os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a pecar. Depois, Tiglate e Pileser III, rei da Assíria, atacou a nação. Mas Menaem fez um trato com ele. Entregou a ele 35 toneladas de prata em troca de seu apoio e da permanência no trono. Ele obrigou cada proprietário de terra de Israel a pagar 600 gramas de prata para o rei da Assíria. O rei da Assíria se contentou com isso e os deixou em paz. O restante da vida e dos feitos de Menaem, com as suas realizações, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Menaem morreu e se uniu a seus antepassados. Seu filho, Pekaias, foi seu sucessor. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, Pekaias, filho de Menaem, começou a reinar sobre Israel. Reinou em Samaria dois anos. Ele agiu mal diante do Eterno, pois continuou nos antigos caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, que fez Israel viver em pecado. Pekai, filho de Remalias, seu principal comandante militar, conspirou contra ele, acompanhado de 50 homens de Gileade. Eles o mataram a sangue frio dentro do recinto privativo do Palácio Real de Samaria. Ele também matou Argobi e Arié. Depois do assassinato, Pekai assumiu o poder. O restante da vida e dos feitos de Pekaias, tudo o que realizou, está registrado nas crônicas dos reis de Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, Pekai, filho de Remalias, começou a reinar sobre Israel em Samaria. Reinou 20 anos e agiu mal diante do Eterno. Não se desviou dos caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a viver em pecado. Durante o reinado de Pekai, rei de Israel, Tiglati e Pileser III, rei da Assíria, invadiu o país. Ele conquistou Ijom, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Kedis, Hazor, Gileade, a Galiléia e todo o território de Naftali. Levou ainda todos os moradores cativos. Mas Oseias, filho de Elá, conspirou contra Pekai, filho de Remalias. Ele o assassinou e assumiu o poder. Isso aconteceu no 20º ano de Jotan, e Jotão, filho de Uzias. O restante da vida e dos feitos de Pekai, tudo o que realizou, está registrado nas crônicas dos reis de Israel. No 2º ano de Pekai, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, começou a reinar em Judá. Ele tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jerusa, filha de Zadok. Ele agiu corretamente diante do Eterno, seguindo os passos de seu pai, Uzias. Mas não impediu o aumento dos altares das divindades ligadas às orgias religiosas. O povo continuava oferecendo sacrifícios nesses altares. Um dos destaques do seu reinado foi a construção da porta superior do Templo do Eterno. O restante da vida e dos feitos de Jotão, todas as suas realizações, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Judá. Nessa época, o Eterno instigou Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, a fazer guerra contra Judá. Jotão morreu e descansou com seus antepassados. Foi sepultado no cemitério da família, na cidade de Davi. Seu filho, Acás, foi seu sucessor.